Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer bolas anti-estresse ou balões sensoriais. O nome parece que é algo bem difícil, impossível de fazer, mas na verdade não, é super fácil e vocês vão se divertir muito fazendo. E no final é ainda melhor porque vocês vão se desestressar. Então já deixa o seu like, se inscreve no meu canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bom gente, vamos começar colocando a farinha de trigo em um recipiente. Agora vamos colocar o balão em uma garrafa que eu cortei para ser um funil e vamos encher ela com a farinha. Esse processo exige muita calma e paciência, pois a farinha demora para entrar no balão. Agora que nós já enchemos todo o balão com a farinha de trigo, vamos tirar ele do funil e vamos dar um nó bem apertado. Eu vou cortar essa parte de cima do nó e depois vou fazer uma carinha bem fofinha com canetinha permanente. Tchau. 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 Se você quiser, você pode colocar dois pompons para serem as orelhinhas. É só colar com cola em bastão. Essa é a minha coleção. Olha só que fofinha. Para encher esse balão rosa, eu usei feijão. Ficou uma gracinha. Esse é meu preferido. Para encher esse balão, eu usei água e para mim ficou muito engraçado. Esse balão ficou bem maluquinho, né? Eu enchi ele com arroz Cadê a Alice? Alice! Vem fazer a tarefinha Eu tô se relaxando Nossa, minha mãe precisa de um bonequinho desse